Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vou usar essas garrafas pet, tá? Essa daqui ainda tá inteira, não cortei. Essas duas eu já cortei, nessa parte em cima, já fiz os furinhos, né? Com o ferro de solda. Vou também, já cortei as duas alcinhas, que eu vou colocar assim, ó, como ela vai ficar, tá? Isso eu vou fazer com vocês. Primeiramente, nós vamos cortar essa garrafa. Ela já tem uma marcação aqui assim, se dá pra perceber. Não, né? Ela tem uma marcação e eu vou cortar justamente, vou usar esse estilete, eu vou cortar exatamente nessa marcação. Depois, eu vou ajustar, aparar com uma tesoura e também do mesmo tamanho das outras. Tem que ter muito cuidado, ó, furou, tá? Depois de cortado, tá? Tá mais ou menos a mesma altura. Eu vou cortar uma alça, então. Essa daqui tem dois centímetros de largura e a circunferência toda da garrafa, tá? Eu corto um pouco mais, pra depois a gente acertar direitinho o tamanho, porque ela não vai ficar, onde eu cortei aqui, não vai ficar muito retinha. Nem aqui. Então, aí depois a gente acerta. Aqui eu já arrisquei, então, né? Dois centímetros entre uma linha e outra. E agora, então, a gente vai... Ela enrola mesmo. Então, a gente vai cortar com a tesoura. Eu já recortei, agora eu vou tirar essas linhas, essa pintura da caneta. Eu uso acetona aqui no meu algodãozinho. E sai tudinho. Agora, eu, por segurança, eu retiro esses cantinhos, tá vendo? Esses cantinhos que ficam. Eu dou uma arredondada. Uni já as duas pontas, eu dou uma arredondadinha com a tesoura. Só por segurança mesmo, porque eu acho que fica muito perigoso deixar essas pontinhas. Tá? Só por segurança mesmo, agora fica melhor. O próximo passo... Bom, só pra mostrar como vai ficar, né? Opa! Tá enrolando demais ainda. Depois, a gente pode diminuir essa alça, se não ficar muito bem. Mas, fica assim, ó. É transparente, quase não dá pra ver, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos passar... Antes de colocar a alça... Nós vamos passar o primer nas peças, tá? Só nas peças. Nas alças, ainda não. Eu vou passar aqui o meu primer. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, então, ficou assim esse primeiro que eu já coloquei a alça. Olha que gracinha que ficou. Botei até uma miçanguinha. Tá? E eu fechei com esse... É... Eu não sei como é que se chama isso. Eu não sei como é que se chama. Sei que é uma forma que lacra mesmo, né? Enfim. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz com esse outro aqui. Os outros dois eu ainda não fiz, tá? É... Deixa mais ou menos uns centímetro e meio aqui. Eu aproveitei que tem essa marcação natural do pote, né? Dos dois lados. Aí, ela fica bem retinha. Aí, eu coloco aqui, bem no meinho. O ruim é que ela fica enrolando, né? Bem aqui assim no meinho. Faço o primeiro furo com o ferro de solda. Bem quente. Tá afumaçando. Cuidado com o dedo. Faz assim longe. E faz um furinho até grandinho. Tá vendo? Pra eu poder passar. Pode ser até com algum fio. Pode ser com arame. É porque eu tenho esse daqui. Eu achei fácil usar esse... Esse negocinho de lacrar aqui. Eu não sei o nome. Aí, faz o outro furo. Pera aí. Que eu vou cuidar pra eu não me machucar. Tá? Importantíssimo. Pode até ficar torto. Mas, a gente não pode se machucar. Aqui. Tá? Agora, vem e passa daqui. Deixa eu ver onde é que fecha. Aqui. Passa daqui. Vai até o fim. Agora, eu venho com a miçanguinha. E passo aqui no buraquinho. Só com uma mão, né? Ela é bem justinha. Leva ela até o fim. Faz a voltinha aqui. Opa, escapou. Filmar e fazer isso daqui é um pouco desajeitado. Mas, a gente dá conta. Aí, passa aqui. Pera aí. Deixa eu ver se ficou certo. Ficou. Agora, já podemos puxar. Mantenha sempre aqui a pedrinha, a miçanguinha. E vai puxando. Aqui, depois, corta com a tesoura. A pontinha que fica. Opa! A pontinha que fica aqui dentro. Até dá pra dar uma... Usando aqui o ferro de solda. Dá uma moldada aqui. Agora, nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Gente, eu terminei os três, então. Coloquei essa alça verde mesmo da outra embalagem. Porque é transparente. Eu cortei torta. Aí, não ficou legal. Isso aqui ainda ficou meio... Tá, tá bom. E eu lembrei. O nome disso daqui é lacre. Aqueles lacre de fechar a embalagem, fechar a mala. Tá? Lacre. Isto. Tem dele de todo tamanho. E ele fica super preso. Agora, gente, eu vou passar o primer nas alças. Porque eu vou pintar da mesma cor que eu vou pintar as... Os vasos agora, né? Vão ser vasinhos. Eu vou pintar os três com essa cor, tá? As pedrinhas já estão de amarelo. E depois eu vou fazer carinhas, caretas, nesses vasos, nesses potes. Tá? Então, eu vou passar, então, o primer. E a tinta. Aqui, ó. Tinta PVA para artesanato. Cor amarelo ouro. Eu vou passar, então. E eu volto na hora de fazer as carinhas. Gente, já pintei os três vasos de amarelo. Olha, ficou bonito. Resolvi pintar, inclusive, a miçanguinha também de amarelo. Porque não tava ficando legal. Eu já fiz aqui a lápis. Desenhei. Umas caretinhas. Agora, eu vou só pintar. É bom sempre desenhar antes com o lápis, que se não ficar muito bem, a gente pode apagar. Um borracho normal, dá tranquilo. Isso aqui eu fiz bem mais clarinho. É que essas listas aqui da própria garrafa, ela atrapalha um pouquinho. Mas, depois de bem pintadinho, eu acho que não vai ficar tão diferente, tão esquisito, tá? Então, eu vou pintar aqui. E eu já, já, eu volto para mostrar para vocês o resultado desse vasinho bem simples e rápido de fazer. Gente, veja como ficou. Agora, dá para ver bem as carinhas, né? Isso aqui, a carinha apaixonada. Isso aqui, tá rindo. Que chora que ri, né? Eu usei aqui dentro a cor marrom. Deixa eu usar um pincel aqui para eu indicar. Eu usei marrom aqui dentro. Tá? Todas as boquinhas eu usei a cor marrom escura. Aqui eu usei a tinta preta para fazer o contorno. E para fazer os olhos, eu usei tinta preta. Aqui um azul, um azul mais claro. Vermelho para fazer a língua. E para fazer os corações. E os dentes. E, nesse caso, o branco do olho. Com a tinta branca, então, né? O que você achou? Agora, falta só passar o verniz em spray e plantar umas lindas suculentas aqui dentro. Simples, fácil, fica bonito. Vai divertir e deixar o meu jardim ainda mais bonito. Se você gostou, então, você compartilha. Deixa o seu like. Para nós é muito importante. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. Um beijo grande, Deus abençoe. E até o próximo vídeo.